Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal de Super Game. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de Raibund 6 no GeForce Now, mano. Vamos aqui, mano. Primeira rodada, mano. Se você for novo, já se inscreve e ativa a notificação para não estar perdendo novos vídeos, beleza? Então vamos aqui, mano, para Gameplay. Braba, mano. Vamos embora. Galera, lembrando aí, mano, que eu tentei fazer um vídeo aqui, mano, com o Facecam, com o meu celular, mas só que... O aplicativo aqui, mano, que eu baixei aqui no computador e no celular, não deu por causa que... Tipo, não. Deu, mano. Deu certo. Só que eu fiz o vídeo pelo OBS, mas só que o áudio ficou desincronizado. Meu PC tá ruim para não estar renderizando os vídeos aqui, mano. Se botar para renderizar, desliga sozinho do nada, tá ligado? Eu acho que é a fonte. Como eu falei aqui no outro vídeo, mas... Beleza, mano. Eu só gravo aqui e jogo no YouTube, mano. Nem edito, tá ligado? Então, mano, só eu... Fiz uma ediçãozinha no... No OBS, que é botar um contraste lá, mano. Fazer um... Mexer lá uns negócios lá, mano. Para dar uma cor melhor... No... Quando gravar no vídeo no OBS, tá ligado? Então é isso aí, mano. Vamos ver aqui onde que tá a bomba. E aí, galera. Já deixa que ela fosse aí, mano. Deixa aquele like. Deixa like, mano. Deixa like aí pra tá ajudando. E compartilha o vídeo aí, mano. Se for possível, mano. Só de deixar o like aí, você já tá ajudando demais, beleza? Então vambora. O Drone localizou uma bomba. Eu localizei uma bomba. Não, não. Não, não tá vendo o cara ali, ó. Não marca, não. Beleza, deixa o Drone aqui escondidinho. Vá até a localização da bomba e desative-a. Vamos lá desativar essa bomba, mano. Que nós... Nós é o trem. Isso aí, mano. Vambora. Desconto nível e preparado. Não, não esqueço de tomar precaução na alta. Não, não. Tô escutando o passo aqui em cima, hein. Não subir por aqui nada, mano. Tá doido, dá a volta isso assim Como é que eu vou subir por aqui? Tá mais perdido que não sei o que mano A bomba foi localizada, prosseguir com desativação Ah mano, muito mole, muito mole, caraca Facilei Boa Facilei demais Um desativador foi protegido novamente Esse cara aí é bom hein Tá faltando mais um Ah Ficou louco, acho que jogou bem Hum Tá do outro lado, tá no seu lado Isso Acho que tá bem no cantinho Ah 10 segundos Ah mano, que isso Pô mano, se ele mirasse ele matava Deu mole Mais de bola, tranquilo Primeira rodada 1x0 pra eles Vambora aí mano, vamos Vamos tentar empatar aqui agora Vambora Esperar Esperar as segundinhas aí mano Que Cê sabe como é que é né Isso aí mano Galera, de repente mano, eu passo pro celular mano E... E edito pelo celular mano Capaz Tá ligado? Tirar essas partezinhas chatas Precisamos encontrar a bomba Ou não né Ou então vou apostar assim direto mano Porque eu fico com uma preguiça danada mano De... Pegar, passar pro... Passar do PC pro celular Editar depois Passar do celular pro... Pro PC de novo Até que eu posso até postar Pelo celular mano Mas só que... Postar pelo PC é melhor Que eu... Que eu passo as capa maneiro Maneiro não Minhas capa são uma bosta Mas eu tento fazer Que seja boa mano Mas... Meio difícil sair uma capa boa Mas beleza Tudo bem Faltam 5 segundos Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Beleza O comandante fala pra eu ir lá desativar a bomba Então vamos lá desativar essa bomba Ele confia na gente Então vambora Tem gente ali mano Tem gente ali mano Tem gente aqui já debaixo Eu vou por baixo caramba Pela fada aí Pela fada aí Eu só tava ali esperando Tem gente reparado Não pula pula Vem, vem. Pensei que o cara ia vir, até foi avistado. Eita, mano. Tô morto. Que isso, mano. Tô dando muito mole. Caraca, mano. O cara nem me viu. Ah, mano. Caraca, mano. Quebra, quebra isso aí, mano. Quebra, 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 quebra. Quebra, quebra, quebra. Boa, moleque. Aqui. Só tomou um tiro, mano. Muito boa, nice, nice é demais. Terceira rodada, mano. Um a um. Vambora pra cima deles. Vamos defender agora. Galera, não liga aí não as borradas aí, mano. Na tela, tá ligado? Que eu tô jogando pelo GeForce Now, mano. E não tem como evitar, mano. Essas borramentas aí na tela aí, mano. Você já viu, mano. Servidor de outro lugar, né. Servidor brasileiro. Então fica assim mesmo, mano. E até às vezes dá uns lag aí, mano. Aqui pra gente ir aqui no Brasil, mano. O servidor é ruim pra jogar mesmo, tá ligado? Por causa do... Mesmo só a internet sendo boa, vai ter um pouco de lag, mano. Vai ser tipo, mano. Ele vai ser privilegiado. Pessoal lá, mano. Tá ligado? Vou fechar essa aqui só sim. Aí, pronto. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar a defesa de acordo. Colocando arames barbatos. Não sei se isso daqui foi uma boa opção pra eu fazer. Tirar a bandeirinha ali da frente. Mas já foi. Agora já era. Eita. Recarrecarrecarrecarrecarre. Caramba. O que vai acontecer este inimigo vivo? Não se vou. Prestando atendimento. Karamba. Ta é mal. Caramba. O que vai acontecer? Toma, haha, moleque, haha, gostei, agora sim, esse daí foi bravo, olha só nas perninhas, haha, quarta rodada, vambora mano, defender, isso aí, vamos com tudo aí, defender aí, nossa base mano, acertei um tiro ali no meu amigo, mas foi sem querer mano, foi na necessidade de defesa, mas, mas pelo menos consegui levantar ele ali, deu tudo certo mano, isso aí mano, nós estamos em que, estamos em segundo lugar ó, segundão mano, vamos tentar terminar em primeiro lugar aqui mano, vamos ver se sai primeirão hein, será que sai hoje, vamos ver, isso aí, vambora, aqui mano, eu não sei onde que eu boto os negócios, aqui é bastante grande, para fazer essas paradas, vou reforçar aqui né, vou fechar aqui mano, não tem nada já, fechar né, geral que ia fechar, aí fechou já, beleza, mano, vou ficar aqui mano, aqui ó, já tem gente aqui mano, lá em baixo, tá pra frente, se não já era, eu tiro até já começar, os inimigos localizaram uma bomba, olha os caras que matam muito na banca geral, protegendo o piso, me dá cobertura, me dá cobertura, Aham, pensei que tinha sido eu que tinha matado. Mas beleza, foi GG mano, pensei que o cara tinha parado ali ó, tava deitado, então foi isso aí mano, fiquei segundo, espero que tenha gostado do vídeo, se gostou deixe de like e até o próximo, falou, fui!